Salve Guilherme, tudo beleza aí? Primeiramente quero agradecer você conversar com a gente aqui da FU Mania nessa sua nova jornada aí, né? Então seja bem-vindo aí a RP Motorsport para 2018, né? De antemão quero saber aí quais são as suas expectativas aí num ano tão competitivo da Eurofórmula para 2018, Guilherme? Primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar também com vocês, é um prazer. Então esse ano com certeza vai ser um dos anos mais competitivos da minha carreira, o campeonato vai estar muito forte, vai ter muita gente nova muito forte, vai ter muito brasileiro bom, com certeza vai ser um ano de muita pressão, de muita competição legal. Eu acredito que a gente vai aprender bastante com tudo isso e vai ter que mostrar o que a gente está preparado para fazer nas pistas. Sim, com certeza, até porque a equipe, ano passado você teve dois bons desempenhos aí já na Eurofórmula, né? Correndo com a Carlin, né? Foi com a Carlin, foi um... Isso eu vou ter que conferir, eu sei que você ficou em sétimo aí em Barcelona, né? E marcou um pontinho em Monza, foi isso, né, Guilherme? Foi isso, foi legal, que foram duas pistas que eu corri pela primeira vez, cheguei para o fim de semana da prova, Monza foi até um pouco mais difícil, porque eu tive problemas nos testes, corrida 1 não participei com problemas também, então, corrida 2 fui me divertindo e consegui marcar o primeiro pontinho. Não fiz o campeonato todo, fiz apenas 3 ou 4 etapas, então também conhecia muito pouco o carro e as pistas, então eu fiquei bem feliz com o resultado. Sem dúvida, né? Esse é o que a gente está mais preparado e vamos ver o que a gente faz. É, o que a gente até conversamos aí em uma outra oportunidade é sobre essa preparação que vocês precisam aí e a dificuldade que tem, né, o brasileiro que está aqui, por exemplo, igual você, foi campeão aí absoluto da F3, né, Brasil, categoria principal, 13 vitórias, né, e a dificuldade que se tem, então, assim, na verdade, presume-se que você deveria chegar lá papando tudo, né, mas não é bem isso que acontece, né, Guilherme? Essa dificuldade que tem, principalmente se dá pelo carro, ser um carro, a F3 Brasil usa um carro de 10 anos atrás, né, comparado ali com a F3 Europeia, você acha que a dificuldade que se tem quando chega lá na Europa é, principalmente, essa diferença de carro, Guilherme? É, então, isso é verdade, é, eu acho que vem muito, eu acho que da competição, a Europa já é o berço, né, do automobilismo, tem pessoas do mundo inteiro, o grid é cheio, se for pegar a nacionalidade de um grid, é lindo de ver o quanto, quanto... Sem dúvida. Quanta variedade tem, né? Jovens talentos do mundo inteiro, né? Exato, e lá é o seguinte, é como se fosse o Brasil pra eles, pra mim, né, o Brasil aqui eu conheço todas as pistas, eu tô em casa, climatizado, é tudo a favor de mim, agora, eles estão lá na terra deles, quando a gente vai pra lá, a gente tá fora de casa, o clima é diferente, temperatura muda muito, e pra que esse pneu, é tudo coisa que a gente tem que aprender, e aí é tudo novo pra gente. Com certeza. As pistas, inclusive, o ambiente é todo bem diferente. Além da competitividade ser muito elevada, né, hoje eu acho que a Fórmula 3 tá uma das categorias mais difíceis do mundo, por ser tudo tão igual. É bom deixar isso, falar isso pro pessoal, o pessoal às vezes não conhece, então vocês usam o motor Toyota lá na Eurofórmula, né, todo mundo de Toyota, e o Dallara F312, né, que é um chassi novo da Dallara, um chassi que o pessoal comenta aí, esse acertadinho, grudadinho no chão, né, então essa é bem diferente, né, a gente vê aqui a F3 Brasil também é muito competitiva e tal, mas realmente não se compara até em termos de grid, né, não se compara com a F3 de lá, né. Tem uma diferença não só do tamanho do grid, mas lá tem categorias como Fórmula 4, Fórmula Renault 2.0, que dão a base pro, pro, pra pessoa que sai no kart, aqui eles vão pra Fórmula 3 direto, ou seja, aqui eles tem menos experiência no carro do que lá na Fórmula 3, quando eles chegam na Fórmula 3, lá eles já tem mais experiência. Então, é, aqui falta, acho que uma categoria antes da Fórmula 3 pra deixar o pessoal mais preparado. Então a gente sai daqui pra lá, num nível até um pouco, não vou dizer inferior, mas é um, a gente tem que aprender muito mais do que eles na mesma fase. Sim, é o que você falou, né, eles já nascem lá, então eles já vão, e até legal, a gente recebe muito aqui na F1 Mania, e o pessoal pergunta pra gente, meu, como que eu faço pra chegar lá, né, que é onde você está aí, né. Então eu queria, se você pudesse comentar aí pra gente, como é que foi essa decisão sua, é, onde você teve o start, quem te aconselhou, aí falou, Guilherme, é o seguinte, é, você tem que ir pra lá, o caminho é esse, se você não fizer assim, na verdade hoje a gente sabe que se não for pra Europa aí, não tem chances, né, Guilherme. É, independente de onde você quer parar, se é na Fórmula 1, Fórmula Indy ou qualquer outra categoria do mundo, eu acho que você tem que passar pra Europa, porque lá, realmente, o nível, eu acho que é o mais alto do mundo, é o berço do automobilismo. Então, quem me acompanha muito é o Danilo Dirani, quem me aconselhou bastante também foi o Augusto Cesar, que foi o meu chefe de equipe desde 2015, então eles me ajudaram bastante a tomar esses caminhos. A gente fez três anos aqui de Fórmula 3 Brasil, a gente começou na Light, ganhamos na Light, fizemos dois de A, também ganhamos, isso tudo pra preparar, né, não é nem, a gente usou tudo como teste, né, pra evoluir, aprender a tomar decisões em corrida, tem coisas que só largando você aprende, não é, entende. Então, a gente procurou nos preparar ao máximo e acho que a gente concluiu tudo o que a gente tinha que fazer por aqui, então a gente vai tomar o próximo passo lá pra Europa. E o carro daqui foi uma coisa que me chamou bastante atenção, é um carro muito bom. O pneu que a gente usa aqui é sensacional, é melhor do que o de lá, inclusive. Você diz aqui no Brasil, né? No Brasil. Certo. É melhor do que o de lá e isso torna a nossa vida um pouco mais difícil lá, porque aí a gente tem que conhecer um pneu diferente e mais difícil de usar. Sim. Porque é pior. Então a gente tem que conseguir saber usar sem gastar, enfim. Eu queria falar algumas coisas com você, Guilherme. Primeiro, tratando aí do começo da sua carreira, então a gente sabe que foi no kart, né? Você foi aí multicampeão do kart. No Brasil passou pra Fórmula 3, passou pra Fórmula Inglesa. Da sua geração, quem foi o seu maior rival que faz você crescer, evoluir? Você tem um nome que vem na sua cabeça durante essa sua carreira já? De longos anos aí no automobilismo? Cara, um rival assim, não. Eu procuro ter rivais todo ano, né? Então cada ano muda, basicamente, porque nunca competi diretamente com o mesmo piloto dois anos. Como eu fui mudando de categoria todo ano, sempre tive meu rival. Sempre tive, sempre usei meu rival pra aprender, pra evoluir, mas eu não tenho um nome assim, nossa, esse cara é meu rival. Não, eu acho que todo ano eu queria um rival novo e você tenta bater e esperar ele. E esse ano, então, a gente vai ter aí, e vai ser inevitável, né? Essa rivalidade brasileira saudável, gostosa de se ver, que vai ser você e o Felipe, que são, assim, dois pilotos da nova geração que a gente bota muita ficha aí, né? Tá preparado já pra essa disputa? O Felipe também é um nome forte, já venceu ano passado, né? Na categoria. Será que vai ser aí, a gente vai ter uma briga brasileira no grid aí da Eurofórmula esse ano, Guilherme? Eu acho que vai ser bem saudável, eu não conheço ele muito bem, mas pelo que eu sei dele, ele é uma pessoa legal, ele é uma pessoa muito rápida também, eu com certeza vou aprender muito com ele, com certeza ele vai aprender muito comigo, vai existir uma rivalidade como, acho que não muda por ser brasileiro ou não, mas todos são meus rivais, né? Mas essa é uma competição muito legal, muito saudável, ele realmente está na Europa há mais tempo, ele conhece as pistas melhor que eu, mas eu me sinto mais preparado do que o ano passado, ano passado eu não estava em condições iguais, eu acho, acho que a gente está numa equipe que vai proporcionar coisas melhores, esse ano, ano passado ele foi com essa equipe, que o ano estava nela, eu acho que estando com o mesmo equipamento, fazendo os mesmos testes, eu acho que vai ser uma briga muito bonita de acompanhar pelo ano. Ah vai, a gente vai estar na expectativa aí, e com certeza acompanhando vocês aí, toda a categoria, e principalmente os brasileiros aí de perto, né? É claro, seu objetivo aí, imagino que é vencer, e qual que seria o próximo passo? Fórmula 2, ou já vamos para a Fórmula 1, ou igual o Pietro foi anunciado ontem, eu sempre confundo o Pedro Piquet com o Pietro Fittipaldi, se eles parecem, né? De nome. Então o Pietro foi anunciado ontem aí na Daily Coin, seria um caminho também aí? Você pensa nisso, Guilherme? Cara, eu tento pensar, eu tenho um foco que é a Fórmula 1, mas eu tento pensar no amanhã, até porque a gente precisa de muito incentivo, a gente nunca sabe o ano seguinte, quanto dinheiro a gente vai ter de patrocinador, para investir, porque hoje a gente sabe, né? No automobilismo você precisa ter habilidade, você precisa ter o lado político, que é contato e o patrocínio. Então eu tento dar cada passo de cada vez, tento pegar o dinheiro que eu preciso para esse ano, preciso fazer direitinho, fazendo direitinho, obtendo resultados, a gente pensa no ano que vem. Mas o meu foco é realmente chegar, caminhar para a Fórmula 1. Legal, a gente fica com certeza na torcida aí. Queria te fazer algumas perguntas rápidas aí, você deve assistir automobilismo. Quais são as categorias que você vê na TV, que você gosta de ver? Falou, essa eu curto ver. Cara, eu gosto muito de Fórmula 1, gosto muito de ver corridas de Fórmula 2, Fórmula 3, que são as mais pegadas. Sim, com certeza. Eu gosto muito de MotoGP também, que é muito pegado. E quando eu consigo, eu assisto indie também. Eu gosto disso. Legal. Eu não assisti esse ano, comecei a assistir NASCAR. Já assistiu alguma coisa de NASCAR, Guilherme? Já assisti, cara, mas não é o meu forte. É sanguinolento, né, cara? O negócio ali é bravo. Queria te fazer mais uma... A gente sempre tem ídolos, né? Imagino que você aí deva ter um ídolo antigo, né? Quem seria aí o seu ídolo antigo, vamos dizer assim? O primeiro ídolo que você não... Nunca tinha entrado num carro de corrida, mas ele era o seu ídolo. Eu cresci com a história do Senna, né? Porque meus pais eram muito fanáticos, o meu tio também era fanático, assim, fã número um. Então, ele sempre me contava, me mostrava, eu aprendi muito sobre ele desde pequeno. Então, ele sempre foi meu ídolo, mas os piquês também são são uma família que eu admiro muito. Eu até me aproximei bastante deles durante os anos, conheci o Nelson, o Nelsinho, o Pedro, todos eles têm uma história muito legal. Até quando eu comecei a assistir Fórmula 1, que foi desde pequeno, assim, mas eu peguei bem a época do Massa, né? Então, eu lembro daquela corrida de 2008, como se fosse ontem, eu era bem pequenininho. Então, são, assim, várias marcas aí pra mim, são pessoas que olham. É, o automobilismo brasileiro é gostoso de ver, né? Que você citou aí, esses grandes nomes aí. Eu, esses dias, conheci, já conhecia, de história, mas conheci pessoalmente o Wilson Fittipaldi e ele me falou um pouco dos irmãos Fittipaldi, né? E aí, eu até me arrepiei porque eu lembrei do Pietro e do Enzo hoje em dia e tal. E, assim, a gente... Cara, isso é muito gostoso, né? É o que você falou. A gente vive de perto, aí você tem a oportunidade de conhecer. Não tem preço, né? Não tem preço. E aí, transformando pros dias de hoje aí. Hoje, quem é o grande cara que se acompanha e fala, não, esse cara é fera, olha ele, a mão dele ali e fala é assim mesmo. Quem é o seu grande ídolo atualmente aí, Guilherme? Hoje em dia, eu sou muito fã do Hamilton. Eu não era muito. Ele é uma pessoa que eu vi mudar muito. Hoje, você pega ele, ele é carismático, ele é mais humilde. Ele tem o jeitão dele de parecer na mídia, mas eu não acho que tem um piloto mais focado que ele. Eu acho que ele se determina muito. Então, por isso que ele, hoje em dia, eu acho que ele é o melhor na Fórmula 1. Eu acho que o Verstappen é outro cara que se dedica muito. O Ricardo... Então, eu ia te perguntar do Verstappen. Você acha aí... O próprio Hamilton disse, né? Que um dos... O grande rival dele, então, é o Vettel e o Verstappen, né? E o Alonso, claro, né? Não podia deixar de fora o Alonso. Você acredita no Verstappen como o novo campeão do mundo aí da Fórmula 1, Guilherme. Representando essa nova geração aí, né? Ele, digamos, que seria hoje o maior representante aí, né? Da nova geração dos pilotos que eu julgo ser muito diferente em termos de preparação, de super atletas, né? Vocês já são tudo super atletas desde agora. e isso não faz tantos anos assim que a Fórmula 1 é tratada com... Eu até conversei com o Delia da Pilotec e a gente estava conversando sobre isso, sobre a necessidade dos pilotos hoje serem super atletas, né? E você acredita no Verstappen como o próximo campeão do mundo aí? Ah, com certeza. Ele é um menino que foi criado dentro da pista antes de aprender a andar, ó. Ele tem um pai que foi piloto, ele... a mãe também. Sim. O menino foi campeão do mundo de kart com 14, 15 anos. Então, assim, ele nasceu nesse meio, ele entrou na Fórmula 1 muito cedo, ele tem muito pela frente, ele vai ter muito... ele tem muito, assim... muito chão pra andar ali. Então, com certeza, ele já é um piloto muito rápido, muito arrojado. Com certeza, eu acho que ele vai se destacar. evoluir. É bem diferente da minha situação onde eu tô tentando abrir o meu sobrenome, pôr o meu dentro do automobilismo, minha família não tem nada a ver, eu comecei um pouco mais tarde, mas eu acho que também... o que importa não é muito a idade, eu acho que... tirando o Verstappen e o Stroll, a idade média de entrar na Fórmula 1 é 23. Então, eu acho que também... idade não é o que importa, eu acho que o que importa é o nível de profissionalidade, se você é bom ou não. Não é pela equilíbrio que eles vão decidir isso. Foi até legal você ter falado do seu sobrenome, que a gente cita, o pessoal fala, mas por que só tem gente com sobrenome na Fórmula 1? Não tem piloto aí que não tem sobrenome, famoso, digo assim, e não tem competência? Claro que tem. Então, vamos falar de você que é o maior exemplo. E você citou o lance dos patrocínios. Então, o que a gente acredita? Que o sobrenome lá, o Fittipaldi, o Piquet, ele traz o patrocínio. Com certeza. Não é isso, Guilherme? Então, pesa, né? Então, na hora que... Vamos até deixar uma mensagem aqui, depois eu vou querer que você agradeça os seus patrocinadores aí, mas vamos deixar uma mensagem para os patrocinadores também, que é isso, a visibilidade, então, que acredita-se que vai ter. E o que a gente falou desse ano sobre o Matheus Iorio, o Thiago Vivacqua, enfim, foi muito mais do que o Pedro Piquet. Isso está no site nosso lá. Então, isso para deixar uma mensagem para os patrocinadores que isso também não existe. O ideal é que o espaço seja dado para todas as pessoas. Mas há uma grande dificuldade com isso, né, Guilherme? Com certeza. Eu acho que o sobrenome pesa muito, não só na parte política de contato para entrar em Fórmula 1 para conseguir patrocinador, mas também para abrir portas, né. É muito difícil você ser uma pessoa que não tem um certo plano de fundo para provar, né. Então, a única coisa que eu tenho é o meu trabalho. Eu tenho que abrir muitas portas para mim e é isso que eu estou tentando fazer, dar o meu melhor dentro da pista. A gente conseguiu aprovar a lei de incentivo aos portos, só que mesmo assim está muito difícil captar. Então, assim... Deixa a mensagem, Jair. Já fica a mensagem para a rapaziada, então, aí que está assistindo a gente também, né, Guilherme? Que você ganha aí a lei. Vou deixar o contato aí da sua assessoria aqui embaixo também. Pessoal que tiver interesse aí no Guilherme, é um grande nome. manda um e-mail para ele aí para poder fomentar isso daí, que é uma grande paixão nacional e precisa de fomento, né, porque senão, é o que você falou, tem muito talento, a gente vê aí no kart, a molecadinha vem perguntar para a gente, e aí como é que eu faço para ser piloto? Fala, cara, dá até uma dor no coração, porque a gente sabe que se não tiver a grana e não é pouco dinheiro, não, né? de uma grana... Até o Emerson falou esse ano, acho que foi uma entrevista que ele deu para o Globo Esporte no México, ele falou, hoje em dia não é ser só bom, você tem que ter o pacote completo, então, esse lado do Brasil que está pesando e por isso que a gente está sendo brasileiro hoje na Fórmula 1. É isso. Acho que a gente tinha que melhorar isso aí. Vamos ver se o Brasil se recuperando da crise, aí o pessoal se anima mais aí também, né? Esse ano a gente vai ter uma temporada super bacana da Fórmula 1, vai vir bem forte, imagino que a McLaren venha para a briga também, vai ser uma briga à parte, a gente vai ter a Eurofórmula... Vai ser uma briga forte, a gente vai ter a Eurofórmula com vários brasileiros que a gente citou aqui, vai ser forte também, a F2 agora vai ser legal, a Indy vem com o Leist, o Canaã como companheiros de equipe, então assim, a gente teve agora aí 24 horas de Daytona, Christian ganhou, os brasileiros, Nasser ficou em segundo, o Danielzinho foi super bem, teve alguns problemas lá, então assim, os brasileiros estão bombando aí, cara. Estão, estão bombando e eu acho que se derem oportunidades, a gente tem uma geração nova aí para dominar e entrar muito forte aí nas categorias principais, como vem acontecendo na Indy, acho que agora nos próximos anos é possível chegar na Fórmula 1, nem só 1 brasileiro, mas como mais, né? Então acho que se a gente se empenhar aí, todo mundo se apoiar, eu acho que a gente consegue fazer bonito e trazer a emoção de volta para a pista. Vamos rezar, vamos torcer para isso. Guilherme, para a gente finalizar aí, quero perguntar alguns momentos para você, aí na sua carreira, já vários anos que você tem, o momento mais glorioso que vem na sua mente aí? que você falou, não inesquecível, que vai ser depois, glorioso. Glorioso. Eu acho que foi, tenho dois muito legais aqui que veio na minha mente. Primeiro foi meu primeiro pódio na Europa, que foi bem ralado, foi a primeira vez que eu fui para a SPA, foi esse ano passado, agora, eu nunca tinha andado em SPA, eu tive dois treinos livres, um eu quebrei, classifiquei a um décimo e meio da pole, foi por muito pouquinho, e fiquei em quarto, consegui ultrapassar o terceiro, briguei ali pelo pódio, a corrida toda, e conquistei o meu primeiro pódio, esse foi, o meu primeiro pódio europeu, esse foi um momento muito, muito especial para mim, primeira vez lá. Em SPA ainda, né? É. Em SPA. Não é qualquer lugar, né? Foi a última corrida de Fórmula 3 Brasil, eu já era campeão, mas acho que não foi nem esse o motivo, o motivo foi que eu consegui trazer minha família, meus pais, meu grupo de amigos todos para a pista, e foi o fim de semana perfeito, eu liberei todos os treinos, fiz a pole, ganhei as duas corridas com as mulheres voltas, e eles sentiram uma emoção que foi legal de ver, e eles me passaram isso, e foi um momento assim, que não foi nem pelo título nem pelo campeonato, mas foi por a galera toda, e tudo deu certo, foi um dia que eu nunca vou esquecer também. Legal. E um dia que você nunca vai esquecer, mas aí do lado negativo, que você lembrou agora aí que eu te perguntei, você falou, puta, eu nunca vou esquecer desse dia, mas que não deu certo. O que aconteceu? É, tem que ver o que acontece, né, eu acho que teve um dia, até foi cena também, estava ganhando uma corrida, na verdade, foi em Santa Cruz do Sul, no terceiro teste, eu já estava um segundo e pouco na frente do segundo colocado no treino, mas eu pus um pneu novo e fui tentar melhorar, fiz setor um roxo, setor dois roxo, no terceiro eu passei um pouco do limite, bati, e acabei fraturando o pulso. Aí, minha equipe conseguiu consertar o carro, eu fiz a pole, fui para a corrida, no dia seguinte com a maior dor no pulso, enfaixado, com o pulso inchado, estava ganhando a corrida, acho que com 43 segundos de vantagem, capô, estoura, faltando três voltas. Poxa, pelo menos a culpa não foi sua, né? Não foi minha, mas foi um dia que eu fui muito apontado, porque eu estava ralando contra a dor ali, não deu certo. Imagina, cara, sensacional. Para a gente fechar aí, um momento curioso, que só quem está lá no paddock dos grandes prêmios, uma coisa que aconteceu que você falou, puta, cara, eu não acredito que aconteceu isso. Lembra de alguma coisa aí? Cara. Dos bastidores, enfim. Eu não acredito que aconteceu isso. É, já vi muita briga, assim, por nada. Eu tenho coisa que eu acho que não é legal ver, então, isso pode ser... Briga não é legal mesmo, né, cara? A gente vê muito aí no paddock, inclusive, eu fui... Eu tive um... Eu tive paz, principalmente. Eu acho que... Não devia ter, sabe? Desculpa, eu não entendi, Guilherme. Virem de paz, de piloto. Ah, sim. Isso, pessoal, rola muito, Guilherme? Rola algumas vezes, e a coisa que eu não gosto de ver, eu acho que o que tem que ser decidido é dentro da pista, depois tem os comissários, eu acho que, com falta de respeito, não devia existir nesse sentido, assim, então, isso é um negócio que eu não gosto de ver no paddock. Vamos colocar que é um momento triste, aí, realmente, realmente, não, é um esporte tão, tão emocionante, né, que a gente... é isso aí, né, é isso aí, tem gente que se emociona dessa forma, né, infelizmente, né, infelizmente, a gente teve aí agora, né, umas brigas aí, na própria NASCAR, no ano passado, o cara jogando o outro por cima, tem gente que acha legal, mas eu, eu, cara, sinceramente, é uma coisa ruim de se ver, né, mas o povo gosta, hein, o Guilherme? É, o povo gosta, não, mas entre paz, assim, às vezes é até emocionante, mas entre paz, assim, eu acho que... Não, não, tá pro fora, né, cara? Ó, pra gente finalizar aí, Guilherme, queria agradecer o seu tempo aí, de ter conversado com a gente, desejar boa sorte aí nessa nova empreitada, né, porque você vai fazer uma temporada completa, então, é uma nova empreitada aí, na Europa, agora vai morar em Milão, né, então aí, boa sorte lá na Itália, manera no macarrão, e vou deixar um espaço aí pra você mandar um alô pra sua torcida aí. Obrigado a vocês por receberem, foi um prazer falar com vocês, agradecer a todos aí que torcem por mim, e agradecer até o meu primeiro patrocinador que eu consegui, é a União Química, a empresa União Química e Farmacêutica começou a me apoiar agora, no projeto incentivado, tô continuando a procurar mais, e agradecer a todos que me apoiam, toda a minha família, amigos, e tentar dar o melhor pra subir com a bandeira no lugar mais alto. A gente vai estar na torcida aí. Guilherme, você quer falar mais dos seus patrocinadores aí pra finalizar? Acho válido. Não, é só esse por enquanto, tô procurando mais, qual é o incentivo, que é parte do imposto de renda, né? Certo. Então, se tiver algum ouvindo a gente aí, pode entrar em contato, se puder vou deixar meu contato com você. Com certeza, a gente vai deixar aqui embaixo aí pra entrar em contato aí com o Guilherme aí. Seria um grande prazer fazer esse link. Cara, mais uma vez eu agradeço aí o seu tempo, desejo boa sorte, você vai estar viajando agora sexta-feira já pra Milão, então em fevereiro aqui eu tenho o dia 16 de fevereiro, né, já começam aí os testes, eles vão ser, então é Jerez, Paul Ricard, Barcelona. Barcelona primeiro, né, Barcelona, Paul Ricard e aí vai pra Jerez, né, então vai ter um bom percurso aí pra poder dar uma acostumada antes da temporada, né, que começa só em março, né. E preparar bem pra iniciar o campeonato bem forte. Legal. Mais uma vez aí eu agradeço você, Guilherme. Obrigado. Fica com Deus aí. Obrigado. Um abraço. Um abraço.